E aí galera que estamos chegando já no topo aqui do Morro do Grau vamos ver o que que tem aqui aqui ó olha só que vista linda olha só que vista linda o jandira para lá são rock lá no fundo e agora né, vou para a Cachorro ele te merece